Sagitário, bem-vindo ao seu horóscopo diário, não acredite em fofocas, procure mais informação em primeiro lugar, você vai enfrentar alguns pequenos inconvenientes que vão ajudá-lo a ver que você pode fazer algumas melhorias em sua saúde e no seu bem-estar, não negligencie um estilo de vida saudável, humor, não tente impor a sua visão das coisas, permaneça flexível e, acima de tudo, aberto para as necessidades de outras pessoas, amor, restrições de natureza prática vão lhe trazer de volta à terra, se você aceitar isso, as coisas vão ser harmoniosas, você vai atingir seus objetivos cedendo um pouco de terreno, dinheiro, dinheiro, você vai ter mais controle sobre o seu dinheiro e vai ficar mais calmo e mais eficiente como resultado, trabalho, não se imponha a qualquer preço, chame a atenção para os resultados, o que será muito mais convincente, tenha um bom dia Sagitário, até amanhã.